Música Quanto tempo tem o vídeo? Quarenta minutos De puro skateboard De VF 1000 Terminou o dia de editar ontem ou hoje? De manhã? Quase agora É claro né? Quase agora quando perder a anel Costume? Costume Porra é essa mano? O microfone? É A propina Foi assim que eu consegui minha minha parte Música 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 Chega com barulhos Black media Sangue bom Você chegou a prestar atenção no cartaz? Que é um frame de Super 8 filmado pelo Pedro Biadio Quem é detalhista sabe disso Pedro, chega aí Ele fez umas sessões com nós aí também Ajudou a gente a filmar umas das últimas manobras Tá sempre escolhendo os picos detalhistas Ele é meio detalhista Tô muito ansioso Ver a parte aí do boss Vídeo do Gema Você assistiu o 1 e o 2, qual você gostou mais? Mano, o 1 eu assisti muito Quando eu era mais novo Pô, sempre foi inspiração ver os vídeos do Gema Aqui ó, fala a sua expectativa pra nós Você gosta de filmar? Tô brincando, gosto pra caralho Porque esse vídeo tem um detalhe que ele é só filmado de VX VX 1000 Você que nasceu em 2000, a câmera é mais velha que você, tá? Então é uma câmera que tem mais de 20 anos E a gente continua usando ela Você vê como o skate, ele sabe o que é bom? Ó, agora eu vou pedir pra ele explicar a diferença das outras filmadoras pra VX Sim, qual a diferença que você quer saber? A textura? A VX 1000 ela é 4 looks de iluminação A VX 2000 é 2 looks E a VX 2100 é 1 look só A VX 2100 é a que tem mais qualidade na Night Só que ela não tem a mesma áudio, captação e cor da VX 1000 E também não tem a MK1 Mesmo você adaptando Tá dando um zoom aí, né? Que eu tô vendo Eu diria que você é um hipócrita então Falando bem da VX com o boné da P2 Porque logo mais vai sair um boné da P2 também Vai sair um boné da VX também Então deixa eu virar pra trás Foi mal Esse moleque aqui me ajudou pra caralho quando comecei a filmar Porra Mal satisfação mesmo Filmei muito esse menino aqui Obrigado E já dou muito de skate junto Muito demais Esse aqui é a referência, hein? É a referência Nossa, que eu pego aquele cara ali Rageb, Bozo Meu Deus, caiu uns caras de Los Angeles aqui Nossa, faz uns 10 anos que eu não vejo Bozo, mano Você já viu o meio de Brasil, Bozo? Algum? Nem um, nem um dois, nem um três? Não, vou ver agora O Bozo saiu do Brasil já faz uns 20 anos Eu quero que se fuda Qual a sua expectativa pro vídeo? Expectativa eu sempre tenho Porque eu sei que meus amigos são foda E aí, cara, eu vim ver meus amigos Então, tipo, meus amigos nunca me decepcionam O cara não larga, deixa ninguém pra trás E assim o skate continua eternamente Noveline Noveline E aí, boa noite, Fábio, tudo bem? Qual a expectativa pro vídeo? Ah, espero ver bastante manobras, né? Você tem manobra no vídeo? Não, não tenho Infelizmente eu não tenho Não? Mas eu sei que tem várias ruas Eu quero ver Vocês andaram nos puta pico lá, né? Que eu fui falar com você Que era o pico além, né? Além Além da imaginação, né? É Mas valeu Vários picos que a gente andou Eu tentei também com os caras Mas os caras não chamaram mesmo Foi tesourado, é Ó, de qualquer jeito O Pablo tá aqui Vai Vamos mostrar a meia Mostra aí A gente fez a meia do vídeo Parceria com a Gnarley Made in Brasil Três Vídeo nacional Skateboard na veia Valorizar Mil por cento Quem faz vídeo de skate, mano Que o bagulho é pra poucos Vitalidade O homem vitalidade Do Skateboard nacional Máximo respeito Tamo junto Obrigado Vai, vamos continuar Black Media Que o bagulho tá ficando louco Vai, vamos ali Biano Fala aí Qual é a expectativa? Conta aí Ah, tô louco pra ver o vídeo, né? Ver as tricks Ver as partes Suas manobras Que eu tô ligado também Tava junto Numas aí Mas a expectativa tá grande É pra ver o vídeo E o Gui? Qual é a sua expectativa? Ele nem gosta de vídeo Esse cara aqui Que eu amo A minha expectativa é alta Porque eu assisti o 1 e o 2 Eu gostei Agora só quero esperar o 3 Só isso Ó os caras que tá aqui no vídeo Você acha que vai esperar o quê, né? Compre um DVD da minha marca Vitalidade DVD Uma das últimas vezes Que você veio no cinema A Premiere era sua, né? E agora você tá mais tranquilinho Que não é sua? Não, eu tô bem tranquilo Eu tomei um café Cheguei cedo Tô suave Eu acho que Eu vou pegar um link com o GM E coloco no YouTube Pra vocês então, pessoal Olha aqui Olha, e outra coisa também No mundo digital A galera tem medo De se encontrar Na verdade, né? Então aqui O Premiere é meio que Um encontro de verdades E aí Quem vai ser o primeiro atleta A ser entrevistado? Vamos nesse aqui Esse aqui fala bem Vamos, vamos Vamos nele E aí, o que que tá esperando aí Pelo vídeo aí, mano? Medi-Brasil 3, né? Mas um registro pra história do Brasil, né? Se não é isso daí Pra contar a história Não vai ter quem conte, né? É isso aí Tem uns jogador caro, hein? Só nostalgia no vídeo, rapaziada Vai pegando a visão aí, ó Que o bagulho é skateboard de verdade Os gemas Senta que lá vem história Ah, o vídeo deve estar sensacional, né? Olha o tanto de gente que colou, ó Ó, ó a galera aí Tá todo mundo aí, ó Ó o Gui Quero ver a parte do Fábio Aí, Gui O que que você espera do vídeo aí? Olha o tanto de gente que veio prestigiar Preciso falar mais nada, né? E aí, cadê a parte do Gui Lá no Made in Brasil, pô? Cadê? Convida, convida Guilherme Nelta aí Chama, chama que ele vai Eu sou muito bom entrevistador Sonho, né? Ver isso aí acontecendo de novo, né? Eu nunca imaginei que Ia colar esse monte de gente e tal Você é louco, olha aqui, ó O Gui Delisilva, suave, beleza? Boa Obrigado por ter vindo Nunca imaginei que ia ver isso aqui de novo acontecendo E não vê mais o vídeo nosso, né? Ficou bem feliz, mano E aí, Clebão? Chega aí, Clebão Ainda não vi o vídeo não Mas certeza que vai estar bem louco Diego e Diogo aqui, ó Os caras são foda, mano A gente tem em Brasil três Três já, mano Trilogia Ó, o Clebão aqui, ó É... Faz parte de uma classe de skatista Que, na minha opinião, é as mais puras que tem Que é o cara que desde amador Desde iniciante Sempre trabalhou e se puxou pra andar de skate Entendeu? E quem vier, vai ver a parte dele Vai ver o nível de skate dele E sempre lembre-se que, tipo Você que trabalha Você que quer andar de skate Vale a pena Continuar andando skate Investir Pegar um pouco do seu salário E montar um skate da hora E continuar andando skate, né? Vale a pena, não vale, Clebão? Ô, com certeza Todos esses anos aí Desde moleque Sempre trampei Desde os 14 até agora E andando de skate Conciliando aí Nos finais de semana Nas folgas Sempre quando dá E tentando manter o nível de skate aí E vamos que vamos, mano Vamos trampar Andar de skate Quem não trampa Faz o corre do skate também Dá certo É só acreditar, mano Acredita Independente de tudo, mano É isso Não sei O Will Smith vai estar presente? Não sei O Mib, né? Que vai passar hoje Tipo, não era mais recente A gente ainda VX e tal Agora é algo mais escasso Que você vê, assim, né? Nos vídeos de VX Outra textura A MK1 Que não tem comparação, né? Não tem o que falar Nem tesouro é monstro E minha voz está osso E é isso mesmo Estou querendo ver o vídeo Falou, falou Falou, falou Herói Estou atrasado Vocês não sabem o tanto Que eu estou feliz De estar passando Esse filme aqui A gente está quase Quatro anos e meio Gravando De VX ali na fita Na fita MNDV Um dia esse filme vai sair Vai, vai sair Porque a gente gosta A gente gosta muito Do que a gente faz Faz de coração O vídeo é independente E hoje saiu E hoje saiu Hoje é o grande dia E é isso Mende Brasil 3 Na tela Para todo mundo se divertir E vamos assistir Um vídeo de skate Galera Muito obrigado Por estar todo mundo aqui Me fala o que você achou Agora vendo aqui no cinema A sua parte E o vídeo inteiro Como que foi Foi um sentimento De alívio Finalmente Depois de um Longo período Mil coisas acontecendo Pandemia Testada no chão Doze pontos na testa Cirurgia Mas superamos O processo em si E ver o resultado Agora aqui Foi inexplicável Mas um sentimento De alívio mesmo E só gratidão Para os Diogos E Diegos Muito obrigado Pela oportunidade Aí Então agora Já foi a primeira sessão Que é a fatídica Você está meio emocionado Estou vendo Pelos seus olhos Espera aí Vamos entrevistar o Zé E aí Zé O que você achou do filme? Cara Não tenho nem palavras Simplesmente Emocionante Cara Você é foda Hein Diogão Tudo culpa Esse cara aí Esse cara aí Contagia todo mundo Com essa energia Aí mano Putz mano Eu só não chorei Porque eu acho Que sou um cara Meio durão Mas a emoção Bateu forte Hein mano Caralho Obrigado Diogão Obrigado demais Esse cara é o mais foda Esse cara é o mais foda Que eu já filmei de skate Nossa Esse cara é o mais foda Que eu já filmei de skate Já Eu estou filmando Esse moleque aqui Desde 2005 Nossa Minha primeira videopart Tive a honra De ter sido com esse cara Imagina Primeira A última também Agora né Espero que não seja A última da minha vida Mas a última Não vai Não vai Caralho Diogão Se não é você Na minha vida É quem mano Obrigado 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 demais Foi muito bom né mano Sai daí Vou dar pra minha foto mano Agora foi mano E aí Bruno Maranhão O que você achou do vídeo Fala pra você Da Black Media Tem que falar né mano Vocês são uns caras aí Que mantém a chama acesa Desde sempre Obrigado E fazia tempo que eu não vi um vídeo Assim tão skateboard Entregado A gente trocou umas ideias Esses dias A gente conversou bastante Sobre essa paixão de vocês Por vídeo E esse vídeo Eu acho que ele expressa Tudo isso Muito style mesmo Parabéns Fala pra mim Fala pra mim do presente Que você trouxe pra gente Caraca Vários presentes Estou cheio de querer ser Papai Noel agora né mano E aí trouxe um presente pra eles Que é uma pequena coleção De revistas Transworld Skateboard E aí trouxe pra eles De presente Pra eles se inspirarem Em fazerem mais obras boas Como essa E para o Fábio Cristiano Temos aqui Novo pôster Socializando Code Sweet Flip E é isso Patrocina a moda antiga Pôster Revista Leva a galera pra tomar lanche Aprenda incorporações As ideias do testinha Ligando várias revistas Tornando essa aqui Aí um dia ele levou Na trip Pra Curitiba E falou que ganhou várias Eu falei Vou lá um dia assistir Vou lá um dia ver as revistas Aí ele falou Vai lá que eu te dou uma Falei Nossa eu vou Com certeza Aí ele veio aqui E trouxe esse bolo De Transworld aqui ó Essa aqui ó Brian Hinnig na capa Sweet World Back Na Love Park Hoje é um dia especial né A gente esperou dois anos O cinema abrir O vídeo já tava praticamente pronto Mas o legal que A gente acabou adicionando Algumas coisas no projeto Tem gente que tem parte Que nem eu mesmo sabia E é isso A primeira sessão foi bem Bem cheia Foi da hora E vamos ver a segunda Não sei como é que tá Mas deve ter uma galera Aí ó Tá bom ó Metade É metade Tá bom Só mais um minutinho pessoal Pro resto do pessoal subir ali Se for subir mais alguém Vamos esperar só mais uns dois minutos Se a gente já dá o play Que tá assistindo pela segunda vez ali ó O Gabriel Aguilar Depois eu vou querer soltar No Instagram da Black Media Aquela imagem do Fábio A gente não combinou nada O Fábio O Fábio falou Filma Vamos fazer a sequência E só me segue só A gente ia pra esquerda E a gente acabou indo pra direita E descendo a rua pra algum lugar Vocês vão conferir logo mais Boa noite pessoal Tudo bom? Eu vou falar um pouco mais alto Porque a gente tá sem microfone E eu queria agradecer a todo mundo Que vier aqui curtir Ver um vídeo de skate Que é uma coisa que eu gosto tanto Eu faço por amor Faço por carinho Esse projeto é independente Agradecer o Cinema Olhido Agradecer o Rodrigo da 5.5 Agradecer o Jair Sussiqueira Que o vídeo inteiro é gravado de fita mini DV Não é gravador Não é digital É fita mesmo E a fita tá cada vez ficando mais difícil E eles acabaram doando Duas caixas de mini DV Que era da antiga MTV Que era dos programas Hermes e Renato E aí eles soltaram a nossa mão E fortaleceu ainda mais o projeto As partes são um pouco surpresas Não foram muito divulgadas E é isso Bom filme aí pra todo mundo Obrigado por todo mundo ter comparecido Olha lá ele Aquele ali Obrigado Aí vocês que vão assistir essa primeira aí depois Os caras se alucinou no vídeo mano O bagulho foi barra pesada irmão Eu tô em choque até agora Eu não sei nem mais quem que é o Gê B1? B2? Eu não sei Mas foi Cabreiro Tô muito feliz pelo dia de hoje Tô esperando esse dia Já faz dois anos Que a gente tá tentando se comunicar Acolhido Mas por causa do Covid aí Travou os cinemas Travou tudo E nisso abriu a oportunidade De a gente continuar filmando Continuar estruturando o vídeo Entrou mais gente no vídeo As partes A gente só descobriu quem ia ter parte Na última semana mesmo E eu tô muito feliz Acho que foi a primeira vez que eu consegui falar Num auditório De tanta felicidade que eu tava E esses caras que tava junto Zezinho, Polonês, Clebão O Fábio Que é a minha inspiração Mancha Todo mundo que tava ali Que tá sempre comigo É pessoas que eu gosto de ver E me inspiro a andar de skate com eles Então esse vídeo é de coração E é isso pessoal Não vai terminar por aqui Vai ter mais duas premieres Que tá combinada Sexta-feira agora eu tô indo pra Curitiba Pra passar na Cinemateca de Curitiba Vai ser muito bom E sexta-feira também vai ter em São José do Rio Preto E é isso Pra conseguir o vídeo eu não sei Em breve mais informações Vai ter DVD com trilogia para colecionador Vai ter pendrive para colecionador E vai ter link no Xvideos Do vídeo Só dessa forma Só porque o Youtube não aguenta Valeu galera Valeu por assistir O que você achou das surpresas do vídeo? Muito doido Não sabia De nada as partes principalmente E é isso Travo Ele não gosta de falar Nas câmeras Mas Ação